É que não foram só essas ameaças e ele tem a minha família quase toda nas mãos. Desde sempre meu pai me ensinou a enfrentar as coisas que vierem, mas tem uma coisa que eu não consigo. Tenho medo do Alex tirar o meu filho de mim. É, eu entendo, querida. Mesmo assim, você deveria ter falado disso com toda a sua família ao invés de obedecer a esse maldito. Pra quê? Pra que o meu pai fosse até lá e acabasse com ele? E acabasse indo direto pra cadeia? Ou pra que a minha família se metesse em mais problemas ainda? Eu não tive outra escolha, Carminha. Eu tive que resolver as coisas. E tem certeza que com isso vai resolver? Não sei. Nós combinamos que quando o Alex cumprir a cláusula do avô dele e derem o que ele quer, ele vai deixar a gente em paz. Não vai pensando que eu confio nesse homem. Eu tenho certeza que palavra ele não tem nenhuma. Eu também acho. Mas se eu fiz isso foi porque eu não tive saída. Não fala nada pro meu pai, Carminha, por favor. Eu tô te pedindo. Eu prometo que por mim ele não vai saber. Tá na hora. Agora é melhor eu ir rápido, né? Eu tenho que ver o Alex e fazer com que esse assunto se acerte hoje mesmo. Ai, minha filha. Que Deus te abençoe. Eu tô com medo. Finalmente descobriu para que chamaram a toda a família aqui na empresa? Sim. Vamos ouvir com bastante calma, tá bom? Todos com muita calma. Se trata da cláusula do vovô. O Alex já cumpriu com os requisitos e precisa que nós estejamos todos com o cabelhão e os membros do conselho para torná-la efetiva. Espera, o que? Como assim? Isso quer dizer que o nosso primo vai ser o dono da fortuna e presidente da editora? Isto é inconcebível. Miguel Richelou. O Alex se casou com a Guadalupe? Boa tarde. Você. Eu sempre disse que era uma mosca morta, uma sonsa com carinha de eu não fiz nada, mas no fundo não passa de uma interesseira, aproveitadora, uma alpinista como todas da sua classe. Calma, mãe. Tenha calma, por favor. Eu não sou nada disso que a senhora está dizendo, então vamos nos respeitando já. Mamãe, para só um pouquinho, tá? E você também, Guadalupe, fica fria. Claro, como não pôde mais sugar o meu filho, agora se agarrou ao pai do seu filho, conseguiu o que queria. Nada do que está dizendo é verdade, mamãe. Retrate-se e peça desculpa à Guadalupe. Eu não preciso que ninguém me defenda, eu posso me defender sozinha como sempre. E o que a senhora está dizendo é mentira, eu jamais faria isso. E quer saber, eu não tenho por que ficar aqui te dando explicações. Não, olha, isso é como a revolução do proletariado contra a monarquia. Nossa, só falta cortarem nossa cabeça na guilhotina. Oh, meu Deus, que vai acontecer. Não, 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 não. Isso. E a senhora, não desrespeite a Guadalupe, tá bom? Você e ninguém mais do que você vai ser a culpada por todos os ruins palácios romagnoli voltarem a cair na mais miserável das ruínas. Família. Suponho que já conheçam a minha esposa, Lupita. Lupita, vem comigo, por favor. Santa Madonna, não permita que nos despejem outra vez. Não podemos voltar a ser pobres. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos colocar isso, Damon. Uma aliança de casamento, Alex. Mas pra que isso? Temos que dissimular um pouco para o tabelilhão. Seria muito desagradável e complicado se ele soubesse que este casamento é uma farsa. Me dê sua mão. Felicidades! A senhora está louca? Como se atreve a gritar assim com a Guadalupe? Ela nos ofereceu a casa, me escondeu da polícia, ajudou nossa família. Não pode tratá-la assim? Você por que já se amendonçou? Mas eu sei o que digo. Agora seu primo vai nos deixar na rua quando for nomeado presidente e administrador de toda a nossa fortuna. Sabe no que isso implica? Se deu conta, Miguel Ângelo? Oh, my God, mas que pesadelo, gente. Família Ruiz Palacios, favor passar para a sala de reuniões. Já está tudo pronto para dar início à reunião. Me acompanhem, por favor. Essa moça é recepcionista de clínica de beleza? Estes documentos garantem que o doutor Alex Ruiz Palacios cumpriu inteiramente com a cláusula do seu Aureliano. A certidão de casamento, o registro de nascimento demonstram que ele teve um filho varão dentro de um casamento legalmente constituído. Ah, mãe, bendito sangue de Cristo. Ebrega-me. Por último, seu Alex deve assinar os papéis que o autorizarão como o único sucessor oficial à presidência da editora. Assim como o administrador e dono de todos os bens da família Ruiz Palacios, os quais consistem em... Não é necessário que leia toda a enorme lista de contas bancárias, propriedades e outras coisas que eu, e somente eu, vou administrar a partir de agora, Sr. Tabelial. Nós que estamos aqui reunidos, já sabemos de tudo isso. Não é, tia? Me empreste sua caneta, por favor. Um momento. Um momento. Vovó, meu Deus, onde a senhora está? A senhora está aqui. A senhora está desaparecida, mas agora está aqui. Eu não estou com isso. Vovó, a senhora... O que eu preciso quiser? Eu estava muito preocupado, vovó. Por que não levamos a senhora ao médico? Ah, todo mundo calado. Antes de nada, quero lhes dizer que estou completamente recuperada e que o doutor Miranda, aqui presente, veio comigo dar fé sobre minha excelente saúde diante do tabelião e do conselho editorial. Assim que, independente do que tenha dito o tabelião, esse assunto da nomeação do novo presidente aqui da editora, Ruiz Palacios, fica suspenso definitivamente. Santa Madonna! Tendo ficado medicamente comprovado que a senhora Matilde Alves goza de todas as suas faculdades mentais e que poderá ficar à frente da empresa, se ela assim quiser, a partir de hoje, a cláusula do senhor Aureliano Luiz Palacios, em caso de morte ou incapacidade da esposa, fica legalmente suspensa. Ai, 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 nunca pensei que iria dizer isso, mas que prazer me dá te ver, Matilde. Ai, 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 Michel, chega pra lá. Eu também estou feliz por ter a senhora de volta, vovozinha. Mas a senhora realmente pretende reassumir a presidência, porque como a senhora é uma mulher com todo o respeito, de idade avançada, talvez não seja uma boa ideia. Alex, por favor, muito respeito com a sua avó. Matilde tem todo o nosso apoio. Eu garanto que muito em breve, lhes informarei sobre as decisões que julgar convenientes. Oh, aplauso, 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 aplauso a la senhora. Bravo, bravo, aplauso. Tchau, 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 tchau.